Olá pessoal, confira agora o resumo semanal da novela Poliana Moça de 5 a 9 de setembro. Capítulo 121, segunda-feira, 5 de setembro. Raquel atrasa mais de uma hora para o jantar na casa de André. Poliana admite para Otto que pensou em matar a aula com Eric. André pensa que Raquel não vai ao encontro, mas ela aparece de última hora. Luiz exige que Marcelo pare de fugir da conversa e avisa que eles precisam entrar em um consenso sobre adoção. Marcelo sugere ir atrás do processo de adoção enquanto tentam engravidar. Otto pede para Sara rastrear o telefone fixo e o celular de Glória. André convida Raquel para conhecer seu quarto e diz que tem uma surpresa. André canta uma canção e pede para Raquel acompanhá-lo no dueto. O casal quase se beija, mas Dona Branca entra no exato momento. Eric decide retornar à escola. Pedro e Chloe falam à Iuna para priorizar a investigação aos pais biológicos. Eric pede desculpas à Poliana por ser grosseiro. Brenda começa a dar aula de automaquiagem. Eugênia fica preocupada com as crianças. Davi sugere a ela procurar atividades para relaxar. Joana fala a Sérgio que os filhos adoraram a visita dele na casa. Na escola, Poliana procura o tio Marcelo para pedir conselhos sobre Eric. Helena pergunta a João se ele ainda gosta de Poliana. Capítulo 122. Terça-feira, 6 de setembro. João responde a Helena sobre sentimento com Poliana. Otto empresta dinheiro à Tânia para ela investir nos projetos do livro. A namorada de Otto vai viajar para o exterior em busca de inspirações. Roger chega no esconderijo e fica bravo com a situação do Pinóquio, já que necessita encomendar da China uma peça da perna do boneco humano. Celeste chega em casa e fica incomodada com as clientes da Brenda. Helena começa a fazer ciúmes no João através dos meninos da escola. Durval fala para o formiga que viu uma notícia que muitos países vão fechar estabelecimentos comerciais por conta da nova doença. Celeste vai até a mansão de Otto. O dono da Onze afirma que Tânia está viajando e, diante de um assunto, revela que a história de Tânia é emocionante, já que perdeu uma filha. João pede conselhos amorosos para Marcelo. Pedro e Chloe encontram as certidões de nascimento deles. Capítulo 123. Quarta-feira, 7 de setembro. Pedro e Chloe admitem para Eugênia que armaram um plano para pegar as certidões de nascimento. A mãe reage. Gêmeos Lorena, Mário e as respectivas mães vão até a Look for Tech para assinar os contratos das crianças. Raquel se responsabiliza por cuidar dos meninos dentro da empresa. João vai até a casa de Helena para tentar consertar a relação de impasse. Helena acredita que João está com ela, mas, na verdade, é uma poliana. Raquel recebe mimos de André. Eugênia fica perdida em como lidar com Pedro e Chloe, querendo conhecer os pais biológicos. Por chamada de vídeo, Otto alerta Tânia que Celeste o visitou em casa. Luca e a equipe decidem entre Bento, Cassie e Song, quem vai ser o novo influenciador da empresa. Eric conversa com Elô sobre depressão, fala que a Poliana o ajudou muito e que, inclusive, quer pedi-la em namoro. Capítulo 124, quinta-feira, 8 de setembro, Cassia passa no processo da campanha de influenciadores da Look for Tech. Song fica brava, que não foi selecionada. Enquanto Pinóquio aguarda a peça para reconstruir sua perna, ele pede para os vilões servir e agradá-lo. Oto flagra Roger gritando com o porteiro no telefone e desconfia de algo. Oto descobre que o porteiro é o porta-voz de Roger. Davi e Eugênia falam na mesa do jantar da curiosidade dos meninos para saber da mãe biológica. Eugênia chora. Raquel prepara uma lasanha congelada industrializada para o jantar com André. O cowboy percebe desconsideração por parte da crush. Capítulo 125, sexta-feira, 9 de setembro. Brenda e Celeste atrapalham o encontro de Raquel e André. Brenda consegue renda extra com as vendas dos cosméticos da Jequiti. Song fica isolada na escola por estar chateada com o resultado da Look for Tech. Luísa fala para Marcelo sobre o avanço na adoção. Ela explica passo a passo do processo. Eric afirma a Bento que no final da transmissão da rádio vai fazer um pronunciamento surpresa. João pergunta a Helena até quanto tempo o casal ficará brigando. Jefferson questiona a Brenda sobre os planos para o futuro. Eugênia revela a Davi que um tempo atrás a mãe biológica entrou em contato e que Eugênia pediu para ela se afastar para sempre e nunca mais procurar os filhos. Celeste pede adiantamento salarial para o Luca. Eric anuncia na rádio que gosta muito de Poliana. depois no pátio pergunta se ela quer namorar com ele. Poliana dá uma resposta final. Eu vou ser no final do processo. Ele vai morar com ele. E agora eu vou dizer que não há++ velho. E assim acabou de ser um cara que gosta de código. E aí